A Virgem Santíssima, explica o que acontece na Santa Missa. Hoje, é um dia de aprendizagem para ti, e quero que prestes muita atenção. Porque, do que fores testemunho hoje, tudo o que viveres neste dia, terás que dar a conhecer, a humanidade. Do fundo de teu coração, pede perdão ao Senhor, por todas as tuas culpas, por tê-lo ofendido. Assim poderás participar dignamente, deste privilégio, que é, assistir a Santa Missa. Por que tendes que chegar no último minuto? Deveriês, estar antes, para poder fazer uma oração e pedir ao Senhor, que envie seu Espírito Santo, que vos dê um Espírito de paz, que lance para fora o Espírito do mundo, as preocupações, os problemas e as distrações, para ser descapazes, de viver este momento tão sagrado. Mas chegais quase ao começar da celebração, e participais como se participasseis, de um evento qualquer, sem nenhuma preparação espiritual. Por que? É o maior milagre. Rides viver o momento, do maior dom da parte do Altíssimo, e não sabeis apreciar. Glorifica, e bendiz com todo teu amor, a Santíssima Trindade, em reconhecimento, como sua criatura. Quero que estejas de atenta, às leituras e a toda a homilia do sacerdote. Lembre-se, que a Bíblia diz, que a palavra de Deus, não volta sem ter dado fruto. Se estiveres atenta, ficará algo em ti, de tudo o que escutares. Deves tratar de lembrar-te, o dia todo, essas palavras que deixaram marca, em ti. Serão por vezes duas frases, logo será a leitura inteira do Evangelho, talvez uma só palavra. Agora, saboreie o resto do dia, e isso, ganhará a carne em ti, porque essa, é a forma de transformar a vida, fazendo com que a palavra de Deus, te transforme totalmente. E agora, diz ao Senhor, que estás aqui para escutar, o que Ele quiser dizer hoje, ao teu coração. Reza, assim, Senhor, eu vos ofereço tudo o que sou, o que tenho, o que posso, tudo coloco em vossas mãos. Edificai vós, Senhor, com o pouco que sou. Pelos méritos de vosso Filho, transformai-me, Deus Altíssimo. Peço-vos por minha família, por meus benfeitores, por cada membro de nosso apostolado, por todas as pessoas que nos combatem, por aqueles que se encomendam às minhas pobres orações. Ensinai-me a pôr meu coração no chão para que o caminhar deles seja menos penoso. Assim risavam os santos. Assim desejo que façais. Observa, são os anjos da guarda, de cada uma, das pessoas que estão aqui. É o momento em que vosso anjo da guarda, leva vossas oferendas e pedidos, ante o altar do Senhor. São os anjos da guarda, das pessoas, que estão oferecendo esta Santa Missa, por muitas intenções. Aquelas pessoas, que estão conscientes, do que significa esta celebração. Aquelas que têm algo, a oferecer ao Senhor. Oferecei neste momento. Oferecei vossas penas, vossas dores, vossos sonhos, vossas tristezas, vossas alegrias, vossos pedidos. Lembrai-vos, de que a missa tem um valor infinito, portanto, sede generosos, em oferecer, e em pedir. Convido, em ter, de... São os anjos das pessoas, que, estando aqui, nunca oferecem nada, que não tem interesse, em viver cada momento litúrgico da missa, e não tem oferecimentos, para levar, ante o altar do Senhor. São os anjos da guarda, das pessoas que, estando aqui, não estão. Isto é, das pessoas que vieram forçadas, que vieram por obrigação, mas sem nenhum desejo de participar da Santa Missa. E os anjos vão tristes, porque não tem o que levar diante do altar, salvo, suas próprias orações. Não entristeçais o vosso anjo da guarda. Pedi muito, pedi pela conversão dos pecadores, pela paz do mundo, por vossos familiares, vossos vizinhos, por aqueles que se encomendam a vós as orações. Pedi, pedi muito, não somente por vós, mas pelos outros. Lembrai, que o oferecimento, que mais agrada ao Senhor, é quando ofereceis a vós mesmos, como holocausto, para que Jesus, ao descer, vos transforme, por seus próprios méritos. Que tendes a oferecer ao Pai por vós mesmos? O nada, e o pecado, mas, ao vos oferecer, unidos aos méritos de Jesus, esse oferecimento, é agradável ao Pai. Este, é o momento de pedir pelo celebrante, e por todos os sacerdotes que o acompanham. Repete comigo. Senhor, bendizei-os, santificai-os, ajudai-os, purificai-os, amai-os, cuidai, e sustentai-os, com vosso amor. Lembrai, de todos os sacerdotes do mundo, rezai, por todas as almas consagradas. Queridos irmãos, esse é o momento em que devemos pedir, porque eles são igreja, como também somos nós os leigos. Muitas vezes, os leigos, exigimos muito dos sacerdotes, mas somos incapazes de rezar por eles, de entender que são pessoas humanas, de compreender, e avaliar a solidão, que muitas vezes, pode rodear um sacerdote. Devemos compreender, que os sacerdotes são pessoas como nós, e que precisam de compreensão, cuidado, que precisam de afeto, atenção de nossa parte, porque estão dando suas vidas, por cada um de nós, como Jesus, consagrando-se a ele. Música 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 É assim que me compraso, em abraçar uma alma, que vem com o coração limpo, para me receber. Jesus, eu me perdoe, Jesus, eu me perdoe, Jesus. A última ceia, foi o momento de maior intimidade com os meus. Nessa hora do amor, instaurei o que diante dos olhos dos homens, poderia ser a maior loucura, fazer-me prisioneiro do amor. Instaurei a Eucaristia, quis permanecer convosco, até a consumação dos séculos, porque meu amor, não podia suportar que ficassem órfãos, aqueles, a quem amava, mais do que a minha vida. Amém.